Oi pessoal, aqui é a Isa do Resenhei e hoje eu trouxe a resenha de Mais Que Amigos da Lauren Lane. Esse livro foi meu segundo contato com a Lauren Lane, eu já tinha lido Em Pedaços, que é o primeiro livro da série Recomeços, já tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado. E foi um livro que eu gostei muito e eu sempre ouvia falar bem de Mais Que Amigos, então foi minha oportunidade de ler. Aqui nesse livro a gente vai conhecer nossos protagonistas, que são a Parker e o Ben. Eles são o típico casal de amigos que estão aqui pra provar que homem e mulher podem ser amigos sim, que podem viver juntos e que podem fazer o que quiserem sem ter um relacionamento amoroso envolvido, sem ficar afim um do outro. E aí eles fizeram a faculdade juntos, eles se conheceram um dia antes do início das aulas, numa festa, e se deram bem desde então, e aí até na época da faculdade eles começaram a morar juntos, eles moram juntos atualmente desde aquela época, pra, né, dividir os custos de morar fora da cidade que eles vivem com a família, e porque eles gostavam muito da companhia um do outro. E quando começa esse livro, a Parker tem um relacionamento com um cara que já fez uns 4 anos, se não me engano, e aí um belo dia ela vai no apartamento fazer uma surpresa pro cara, e aí ele abre a porta, e aí ele tá meio esquisito, ela percebe uma tensão, e aí ele acaba terminando o relacionamento com ela, ele fala que ele tá muito focado nos estudos, no trabalho, não tá tendo tempo, com as desculpas esfarrapadas e dá um pé na bunda da Parker. Por outro lado a gente tem o Ben, que é aquele solteirão, que não quer nada sério com ninguém, ele só quer noites de sexo sem compromisso, não quer nada de sério com ninguém, e o relacionamento dele com a Parker é apenas de amigos, ele acha ela linda, mas ele nunca desenvolveu nenhum sentimento a mais que isso. E aí quando a Parker toma esse pé na bunda, ela fica bem chateada, e ela decide que ela quer ser que nem o Ben, ela quer ter noites de sexo sem compromisso, só que ela tem muito receio de ter sexo sem compromisso com pessoas que ela não conhece, ela fica meio desconfiada, ela acha que ela não vai conseguir fazer isso. E aí ela tem a brilhante ideia de propor ao Ben que eles tenham um relacionamento sexual, mas sem nada mais, sem ter romance, sem ter cobranças, só puramente sexual, pra ela começar, sei lá, a se aprofundar nesse mundo novo que ela nunca fez parte, porque ela namora só com esse cara, ela namorou esse cara há muito tempo, e no primeiro momento o Ben acha muito esquisito, porque ele nunca viu ela dessa maneira assim, nossa, eu quero transar com ela, mas não demora muito pra ele realmente ver ela com esses olhos, porque ele colocava na cabeça dele que ele não podia ter esses pensamentos sobre a Parker, mas ele acha ela linda, maravilhosa, ele começa a ter, né, sentimentos físicos, sentimentos físicos não, né, atração física por ela, e eles começam esse relacionamento sexual. Só que quando começa, eles dois ficam assustados, porque eles não imaginavam o quão intenso isso tudo ia ser, eles não imaginavam que eles iam ter os sentimentos que eles tiveram, né, eu nem preciso falar que uma história dessas, assim, não acaba muito bem, uma história de sexo sem compromisso entre amigos, porque entre amigos é entre qualquer pessoa, eu acho, porque sempre uma das partes vai querer um pouco mais, e aí a gente vai acompanhar essa loucura dessa história, e eu amei esse livro, gente, eu amei muito esse livro, de verdade. A Lauren Lane escreve, mais uma vez, assim, de uma forma incrível, é uma leitura super fluida, que você faz, assim, em dois dias, se você conseguir ler um dia inteiro, você faz do mesmo dia, é um livro facílimo de ler, os personagens são incríveis, eu dei altas risadas nesse livro, deu altas, é, como fala? Minha barriga ficou, gente, friozinha na barriga, aquela coisa de, tipo, ai meu Deus, que fofo, porque foi incrível. Aqui na narração a gente tem, é narração em primeira pessoa, né, com capítulos alternados entre o Parker, entre a Parker e o Ben, o que é minha narrativa favorita da vida, eu amo saber o que os dois estão sentindo, porque, na mesma cena, a gente consegue meio que ver o que os dois acham, porque são contínuas, né, as narrações, e, nossa, eu indico muito, 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 se você gostar de Young Adult e New Adult, né, esse, na verdade, é um New Adult, mas eu acho que eu ainda prefiro o Em Pedaços, porque eu acho que Em Pedaços tem uma carga emocional um pouco maior, pelos problemas que são abordados no livro, que, pra você saber, tem aqui nos cards, então, assim, é uma coisa a se pensar, qual eu prefiro, eu acho que eu prefiro mesmo Em Pedaços, mas você pode ler Sem Medo ou Mais que Amigos. E eu gostei muito, porque foi meu primeiro livro nessa temática de um amor que nasce de uma amizade, assim, uma amizade bem forte, acho que foi o meu primeiro, pelo menos eu não lembro de nenhum outro, e eu gostei de que, assim, acabou provando, eu não quis pensar que acabou provando que homem e mulher não podem ser amigo sem ter alguma coisa romântica relacionada, eu prefiro pensar que é muito fofo, que eles realmente acabaram se apaixonando, eu prefiro pensar na parte boa, né, porque eu acredito realmente que homem e mulher podem ter amizade, sem ter nada sexual, sem ter nada romantizado entre eles, super acho possível, mas, né, pra que você vai fazer um livro de romance dessa maneira, né, você quer que os caras se apaixonem mesmo, você quer que o menino e a menina se apaixonem, e fiquem juntos. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, se você curtiu esse livro, eu vou deixar o link da compra dele aqui embaixo, no box de descrição, você comprando é por esse link, você não paga nada além do que você já ia pagar, mas você me ajuda muito, eu vou ficar muito agradecida, e aproveita e já dá uma curtida, se inscreve no canal, ativando o sininho de notificações, e a gente se vê no próximo vídeo.